Música TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque! Música Bem-vindo aos cinéflos de plantão! Está no ar mais um Cine Show! Hoje vamos assistir o curta-metragem Vertigo, um filme sobre a amizade entre as amigas de infância, Justine e Bianca, e como essa relação baseada em confiança pode sofrer alterações com a influência do ciúme. Até onde Justine irá para proteger a amiga Bianca? Mas antes de descobrirmos isso, vamos conversar com a convidada especial. Nossa entrevista de hoje é com Moana Raquel, a diretora de Vertigo, e que vai nos contar um pouco sobre os bastidores e as inspirações por trás dessa história. Moana, seja bem-vinda ao Cine Show! Eu que agradeço pelo convite para vir aqui poder falar sobre o meu primeiro filme, Vertigo. Moana, começa falando o que inspirou você a criar a história de Vertigo e o porquê desse nome como título. Quando eu estava no primeiro semestre de faculdade de audiovisual na UFRN, uma professora nossa pediu que a gente fizesse uma peça audiovisual. Podia ser um videoclipe ou um curta-metragem. E eu me juntei com outras três meninas, que eram Emily Moreira, Rafa Berwanger e Laura Azevedo, e a gente decidiu fazer um curta-metragem. E aí a gente se sentou na praça e tentou bolar um plano, bolar um roteiro, e fomos tendo uma tempestade de ideias. Cada um falava uma coisa e aí uma coisa que soava muito era psicopatas e true crime. A gente queria fazer algo que fosse sangrento, algo de terror e tal. E aí a gente foi escrevendo as nossas ideias em post-its, foi juntando tudo. E acabou surgindo a ideia, o argumento de Vertigo. E eu sei que muita gente, muita gente já me perguntou. Por que Vertigo? Tem a ver com um filme de Hitchcock? É o corpo que cai... Não, gente, não tem absolutamente nada a ver com Vertigo de Hitchcock. A gente colocou esse nome porque na mesma época eu estava fazendo um filme chamado Nebulosa, que inclusive já passou aqui no Cine Show. E nesse filme o diretor de fotografia, Rafael, usava muito um... Na verdade ele passou um dia inteiro usando um efeito chamado Vertigo. E eu achei esse efeito muito legal. E a gente acabou usando como o centro da nossa narrativa de quando a personagem percebia alguma coisa diferente. A gente sempre usava esse efeito. E eu falava tanto Vertigo, Vertigo, Vertigo durante as filmagens, que acabou ficando e a gente acabou utilizando como o nome do filme. Que também combina muito com a cena final. Da personagem vendo uma certa cena, que eu não vou dar spoiler. Mas é isso. E aí surgiu o Vertigo. Faz muito bem e não dá spoiler. Em Vertigo a gente conhece Justine e Bianca, que são amigas desde os tempos de infância. Como você construiu a dinâmica entre elas para que quem assistisse sentisse a profundidade dessa conexão? Sobre a relação entre Justine e Bianca, a gente queria que essa fosse uma relação especial para a Justine. Já que em casa ela tem muito... Ela não tem uma relação fácil com os pais, né? Então a gente pensou que a melhor forma de fazer isso seria com que elas se conhecessem há muitos anos, desde a infância. Então a gente decidiu criar esse laço desde a infância, através dela se conhecendo, né? Naquele momento no parque. E desenhando o coraçãozinho lá, que mais tarde vira a tatuagem delas. Essa foi a forma que a gente encontrou de mostrar a proximidade entre elas duas e como o laço delas é forte. Verdade. É uma relação tão forte que Justine acaba confundindo a amizade e se apaixona pela amiga. Conta pra gente como você abordou essa questão dos sentimentos não correspondidos de Justine pela amiga de infância. Bom, Justine não sabe muito bem como se expressar. Ela não sabe muito bem como mostrar o amor que ela tem pela amiga, a não ser estar do lado dela e defender ela. Então ela acaba perguntando pra Bianca como foi que o Pedro, o namorado dela, se declarou pra ela. E ela toma isso como guia do que ela deve fazer. Já que ele conquistou a amiga, talvez ela conseguisse também, né? E aí, só que ela leva isso pra um lado muito literal. E ela vai direto pra o grande gesto. Então, quando a gente escreveu o roteiro, a gente tinha até estabelecido cenas em que ela pegava na mão de Bianca, que ela pegava no cabelo. Mas, como éramos bebês do audiovisual, acabou que a gente não gravou essas cenas na época por alguma dificuldade técnica que a gente teve. O importante é que vocês adaptaram e fizeram o possível para que essa história acontecesse. Outra questão presente no curto é a relação conturbada dos pais de Justine. Como essa dinâmica familiar influenciou o comportamento e as decisões dela ao longo do filme? O fato dos pais de Justine não se mostrarem muito carinhosos em casa, estarem sempre brigando, não darem amor pra filha, é um dos maiores exemplos pra ela, né? Então, a relação entre eles, violenta, é muito importante pra um enredo do filme. A gente mostra como o Justine não teve nenhuma influência boa nesse quesito. E é por isso que ela vai atrás de Bianca pra poder saber o que fazer. Quando a gente escreveu o roteiro, a gente julgava que aquilo era um dos maiores influenciadores nela pra ela acabar matando todo mundo, porque ela não sabia de nada. Ela não conhecia nenhum tipo de expressão amorosa, de expressão qualquer, a não ser a violência. E no filme a gente realmente consegue sentir esse vazio vindo da personagem. E o curta explora a ideia de proteger aqueles que amamos, mesmo que isso nos leve a pensamentos extremos. Como você abordou essa linha tênue entre amor e obsessão na narrativa? Eu acho que a linha não foi exatamente tênue, né? Porque Justine, ela usa de todos os percalços que Bianca passa pra se autopromover. Ela não... É tanto que nos momentos em que as coisas acontecem, ela não tá lá presente pra defender a amiga. Não, ela usa, ela calcula direitinho como ela vai usar aquilo pra se mostrar maior e fazer a grande declaração dela. Mas ela não para pra pensar sobre como a amiga vai se sentir, ela não tá lá defendendo ela ativamente. E também temos que pensar sobre o momento em que isso acontece, que é no momento em que Bianca supostamente deveria estar muito feliz, porque ela acabou de arranjar um namorado, então ela tá indo bem na faculdade até aquele certo momento, mas... Enfim, deveria ser um momento feliz pra ela, sabe? E o dia dos namorados também. Mas Justine vai lá e... Acaba com isso. E eu acredito que isso também tem a ver com obsessão e possessividade, porque ela acabou tirando de Bianca a única pessoa que fazia com que Bianca não prestasse atenção em Justine, nela. Que era o namorado dela. Então, eu acredito sim que Justine é muito mais sobre possessividade e obsessividade do que amor. Que ela nunca aprendeu a dar e a ter nem em casa, nem em lugar nenhum. Não sei, com Bianca. Mas não muito bem. Verdade. É um pensamento egoísta e obsessivo que não leva em consideração os sentimentos dos outros. E a proximidade do dia dos namorados parece ser o ponto-chave para as mudanças na amizade de Justine e Bianca. O que levou você a escolher essa data específica como um ponto de virada da história? O dia 12 de junho é o dia em que Bianca e Justine se conheceram. Então, antes de ser o dia dos namorados que Bianca comemora com Pedro, é o dia da amizade delas. É o dia que se é comemorada a amizade delas. Então, eu acredito que essa data tenha muito peso na cabeça de Justine também. Porque Bianca já está se apaixando um pouco por causa de Pedro. E aí vem essa data que era a data delas e agora virou a data dela com o namorado. Então, eu acho que isso acabou influenciando Justine também nas ações dela. Mas, eu acredito que se é para fazer um grande gesto, que seja no dia dos namorados. E no dia de comemorar as duas. É uma data que deve confundir ainda mais a cabeça dela, já que depois que Bianca começa a namorar, a comemoração não é mais sobre a amizade das duas, e sim sobre o seu namoro. E essa ideia de Justine proteger a amiga a qualquer custo, levanta questões éticas. Como você espera que o público reaja à complexidade moral da personagem? Vertigo vai muito mais para o lado do trash absurdo do que qualquer exemplo. Não é mesmo? Porque definitivamente a protagonista, a protagonista de Justine, não é um exemplo de moral nem ética. Ela faz coisas impulsivamente. Ela não teve um exemplo de amor na infância, nem crescendo. Então, eu não espero que as pessoas entendam o que ela faz, ou então concordem com o que ela faz. E se você se sente assim, por favor, converse com outras pessoas, vá a um psicólogo, porque isso não está certo. Eu não sei se eu precisava falar, mas realmente, assim, pra mim é muito mais sobre o choque e sobre a diversão de você ver aquilo tudo sendo feito e o absurdo do que um exemplo de qualquer coisa que deveria ser feita mesmo. E Moana, você enfrentou algum desafio ao dirigir cenas que exploram esses sentimentos intensos e conflituosos dos personagens? Na época, por eu não ter tanto conhecimento em direção de atores, em preparação de elenco, acabou que a parte da atuação em si ficou muito a cargo dos atores. Eu deixava eles muito livres pra fazerem do jeito que eles queriam e só dava alguns toques aqui e acolá. Mas, com o meu amadurecimento na carreira, nesses últimos cinco anos, eu percebi que tem outras formas muito interessantes de se ajudar os atores. Desde a criação do personagem junto com o ator, até a criação do corpo do personagem, e a separação entre o ator e o personagem são coisas muito importantes, que na época eu não sabia e não fiz com eles. Então, eu acho que a dificuldade maior teria sido essa, de ter criado um personagem pra que eles pudessem viver esses momentos longe deles, digamos assim. Inclusive, eu uso esse espaço agora pra dizer, falar sobre a importância da preparação de elenco, da direção de elenco. É uma coisa que a nossa faculdade, a universidade, tem que evoluir bastante. Porque hoje a gente é ensinado muito sobre as técnicas do audiovisual, sobre a direção, direção de fotografia, sobre a arte, sobre o som. Mas pouco ou quase nunca se fala sobre os atores. Sobre aquelas pessoas que estão lá que vão viver o papel que você escreveu. Eu acho que isso é uma coisa que deve ser bem mais explorada, tanto pela faculdade quanto pelos profissionais. Sim, cada parte de uma produção audiovisual é importante e são os atores que vão dar vozes aos personagens. Moana, o que você espera que o público sinta ou reflita ao assistir Vertigo? A única coisa que eu posso esperar do pessoal é que eles se divirtam, que riam, que achem legal, que se choquem. Mas quando se trata de uma mensagem pra se refletir no filme, eu acho que essa mensagem é muito sobre amor. E sobre como você se expressa. Definitivamente tem o óbvio que é como Justine se expressa, mas é importante você também pensar sobre de onde vem essa expressão de amor. De onde vem o amor de Justine, que é justamente dos pais. Então, eu diria que a maior reflexão desse filme é para os adultos casados que têm filhos ou adultos que cuidam de alguma criança. Pararem pra pensar sobre como eles se comportam na frente de seus filhos. Pararem pra pensar de como é o amor que é dado a eles. Como é o amor que é dado de exemplo a eles. Eu não tô dizendo que o seu filho vai acabar se tornando um psicopata, um assassino em série ou um assassino em si. Mas definitivamente ajuda muito ter um exemplo dentro de casa. E ver o amor brotando dentro de casa. E ter um exemplo do que eu devo almejar no futuro pra um futuro parceiro, uma futura parceira. Verdade, o amor é muito importante. Agora, fala um pouco sobre o elenco e um pouquinho sobre o processo da escolha dos atores. Como você encontrou as atrizes que interpretaram Justine e Bianca? A chamada de elenco é uma das poucas coisas desse filme que eu acho que a gente fez muito certo. No filme todo a gente cometeu muitos erros. O que é muito comum pra quem tá fazendo o primeiro filme no primeiro semestre de faculdade. E com certeza a gente usou cada um desses erros pra entender o que é que deu certo, o que é que deu errado, como a gente poderia fazer. Mas a chamada de elenco deu muito certo mesmo. A gente, como eu tinha experiência e tinha contatos com outros atores, eu fui atrás de quem eu achava que se encaixava no perfil. Chamei algumas pessoas e os atores restantes a gente abriu uma chamada no Instagram. A gente fez um post falando sobre qual tipo de atriz que a gente queria. Tipo, idade, pra quando seria gravado o filme, pedir o portfólio ou então foto. E aí a gente recebeu por e-mail todos esses perfis e a gente chamou a galera pra fazer uma audição na UFRN. E a partir disso a gente escolheu quem tinha o melhor perfil, quem se encaixava mais nos papéis, quem atuava melhor. E foi assim que a gente definiu o nosso elenco. Agora conta pra gente como foi trabalhar com a equipe técnica para criar a atmosfera visual que sustenta a atenção e os conflitos de Ocurta. Trabalhar com as minhas amigas que estavam lá no mesmo barco que eu, que não sabiam também de quase nada, foi algo definitivamente muito divertido. A gente aprendeu muita coisa junto, a gente passou por muitas dificuldades juntas, mas a gente conseguiu chegar a algum lugar. E eu acho que para construir toda a ambiência de vertigo, duas coisas foram extremamente importantes. A primeira direção de arte, as cores que foram escolhidas para cada personagem, para cada momento e tudo mais. E a segunda foi com certeza a edição. A pós-produção feita por Laura mudou completamente o filme, assim. As cores que ela aplicou, os cortes que ela fez, tudo isso foi muito importante. Até a direção de fotografia também, os efeitos que a gente fez de vertigo, contribuíram bastante para isso. Que bom que tudo contribuiu para o fortalecimento da história. E já que foi sua primeira experiência em dirigir um curta-metragem, você pode compartilhar com a gente alguma experiência interessante que aconteceu durante as filmagens de vertigo? Criando o vertigo, a gente com certeza passou por grandes percalços. E um deles que eu posso compartilhar aqui é a fase de edição. Quando a gente entrou na faculdade e começou a editar, a gente não fazia ideia do quão bom um computador tinha que ser para aguentar a quantidade de arquivos e editar esses arquivos com efeitos e tudo mais. Na época, o computador que a gente estava usando era o da UF, que a gente tinha lá nas ilhas de edição. E ele não aguentava de jeito nenhum os arquivos da gente. Então, cada um foi pegando um laptop e fazendo a edição dos áudios, enquanto o outro estava tentando fazer a edição no computador mesmo. A gente cometeu uma série de erros. E acabou que o filme que deveria ficar pronto no primeiro semestre, só ficou pronto no terceiro. E isso graças a Laura. Porque se não fosse ela, até hoje esse filme não existiria. Mas foi, assim, uma experiência incrível. Se eu fosse repetir hoje, eu faria completamente diferente. É tanto que o meu TCC foi sobre tentar recriar esse filme, mas eu acabei criando um filme completamente diferente. E foi uma experiência, assim, sem igual. Eu nunca mais vou fazer, vou dirigir o meu primeiro filme de novo. É muito bonito ver esse carinho que você tem por Vertigo e por todo o processo de produção. Moana, a nossa entrevista chegou ao fim. Mas eu gostaria de te agradecer novamente por ter aceitado o convite em participar do Cine Show e exibir esse curta-metragem em nosso programa. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Espero muito que você de casa goste de Vertigo. E se você quer ver como está a minha evolução, como estão os filmes que eu estou fazendo, como preparadora de elenco, assistente de direção ou atriz, é só me seguir no Instagram, arroba Moana Raquel, e ver os meus projetos. É isso, gente. Muito obrigada. Beijo. Boa sessão. E antes de vermos o filme de hoje, quero te convidar a conhecer o YouTube da TV Metropolitano. Lá você encontra todos os programas do Cine Show, além de conteúdos jornalísticos e esportivos, atualizados todos os dias para você. E para se inscrever é muito fácil. Baixe apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela agora. Não perca tempo e fique por dentro de tudo o que rola na TV Metropolitano. Dado o recado, vamos juntos assistir o curta-metragem Vertigo. Luz, câmera, ação. Luz, câmera, ação. Luz, câmera, ação. Eu não quero essa boca. Eu quero que você levante a bunda dessa cadeira e faça a sua parte do trabalho. Você tá muito vagabundo pro meu gosto. O que você tá olhando? Que alma chata do caralho. Sempre que a gente tá fazendo essa matéria. Aham. Você está namorando? Sim. Como você sabe por que ele tá afim de você? Coisas meio óbvias, sabe? Ele passava o meu cabelo, segurava a minha mão e no fim, um grande gesto foi pedir em namoro. O dia 12 tá chegando. Nem parece que a gente não tem. Bianca? Tá no lixo. Não tem lixo aqui. Você quer que eu jogue? Você não presta. cansei de ver você chegando aqui nessa casa com essa caatinga de cachaça? E você vai fazer o quê? Vai me expulsar? Esqueceu que eu que pago por essa porra toda aqui? Eu bebo quanta cachaça eu quiser. Eu bebo até gasolina, se você não calar essa boca. se você não pode ter que comer. E aí Tchau, tchau. 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 Ai, mas eu prefiro assim. Puta que pariu. Porra, meu trabalho. Na próxima vez você olha para onde anda. Você vai maluca? Tchau. 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 Sabe aquele trabalho Que eu passei noites fazendo A professora disse Que tá uma merda Que eu não sirvo pra isso Mas esse é um sonho pra ele Ela tá com inveja Minha professora Que ganha 30 mil por mês Doutora, tá com inveja de mim É Você é uma artista Eu não sou Eu não sou Ela tá certa Eu devia desistir Eu vou pra casa do Pedro Até amanhã Próxima aula Leia o sexo Sabe aquele trabalho Que eu passei noites fazendo A professora disse Que tá uma merda Bianca Você pode vir aqui, por favor? Eu devia desistir Eu devia desistir Eu devia desistir Eu devia desistir A professora disse que tá uma merda Que eu não sirvo pra isso O Pedro tá vindo pra cá E aí, como estão as coisas com ele? Vai, perfeito Eles declaram pra mim todo dia É muito fofo E antes eu ficava tão insegura Quando não sabia o que ele sentia Eu odeio quando ele faz isso Já falei mil vezes O quê? Isso Se agarrando com essas meninas Um tio não é suficiente, não? Olha isso Pra quê? Sério Às vezes ele me deixa tão irritada Que eu tenho vontade de matar E aí, amor, como é que tá? Eu tô bem Eu vou comprar alguma coisa pra comer O que ela tem agora, hein? Você, tô pegajoso com aquelas boys Já expliquei mil vezes Que essas boys são minhas amigas E você, como é que tá? Tô bem Tá gostando do curso? Tô Bom, não precisa ficar irritada Bianca sabe que eu não tenho nada com essas boys Só sei que ela tá puta com isso Então é melhor separar Tá, tá bom Eu tô meio óbvia, sabe Passava mal no meu cabelo Pô, amor Fica assim Não, minhas amigas Quem sabe que você tá esperando Ah, eu sei Segurar minha mão Ah, eu esqueci minha carteira Eu sei o que você tá fazendo O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Como assim? Boi, para de se passar Eu não vou deixar que você magoe Bianca, entendeu? Não sei o que você tá falando não, viu? Não sei o que você tá fazendo Minha é Minha é Amém. 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 Amém.